Ela passou o quê? E me olhou Johnny, Johnny Ela é tão linda, princesinha Johnny, Johnny Me perdi no seu olhar Seu corpo me fez viajar Ela é pura sedução Sua boca é um pecado Me deixou enfeitiçado E roubou meu coração Ei, menina Vamos casar Tem uma casinha Bruno Mora Ei, Gisele Vamos casar Tem uma casinha Pra gente morar E tanto amor Eu tenho pra te dar E tanto amor Agora, Genuário Eu tenho pra te dar Ela passou e me olhou Johnny, Johnny Ela é tão linda Princesinha Johnny, Johnny Me perdi no seu olhar Meu corpo me fez viajar Ela é pura sedução Sua boca é um pecado Sua boca é um pecado Me deixou enfeitiçado E roubou meu coração E roubou meu coração Ei, menina Vamos casar Tem uma casinha Pra gente morar Pra gente morar Cadê o grito das mulheres Casal Tem uma miriam Pra gente morar E tanto amor E tanto amor Eu tenho pra te dar Tanto amor Alô, família Passa o Betinho Pra te dar Tira o pé do céu